Oi gente, o que que é? Ah, não quero meter. Porra. Não quero meter, mas já se metendo. Tá, vai lá. Galera, o que a gente vai fazer hoje? Massa bolonhesa rústica. Pra agilizar, o André vai fazer o molho e eu vou fazer a massa. Eu achei que fosse fragilizar, o André vai ficar sentadinho aqui. Vou te ajudar, tá? Não, não precisa me ajudar, não precisa tua ajuda, meu. Meu, faz aquela tua dica do alho. Aquela tua dica do alho. De picaralho. O André monja muito de picaralho, olha aí, ó. Meu, as crianças veem o programa, meu. Ó, com garfa, tu esmagou daqui, ó. Galera, não se preocupa que a receita tá toda de ir lá no site, cozinharamador.com.br. Fica tranquilo. Azeitinho de oliva, né? Tá, bota o alho aí. Meu, não fica dizendo como é que eu faço o molho, eu sei como é que faz, meu. Fica aí pra galera. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um molho à bolonhesa, tá? Só que assim, ó, eu faço um molho diferenciado. Com guisado. Isso aqui, cara, né, isso aqui, Adelino? Patinho, não? Isso aqui tá muito gordura, isso aqui, patinho. Não, não, não é pato, cara, é gado. Nunca vi o guisado de pato, cara. Nada, filho. Agora tu vai dizer que é cupim também. Pega a linguiça. Essa aqui é uma linguiçinha toscana que tem aqui no sul. Acho que é uma bosta aqui, a bosta. Não dá sem propaganda, Adelino. Enquanto o André vai selando lá, eu vou pegar aqui mais ou menos 400g de farinha e vou botar 6 gemas. Dá pra botar uma pitadinha de sal. O que eu falei? Tô falando aqui, tô fazendo a minha massa. A gente também tá falando. 6 gemas de ovos. Já sei do que é gema, né? Dá uma misturada legal. Então a gente misturou ali o ovo e vai tocando água. E aí, Adelino, o que tá acontecendo aí, amigão? E aí, amigão? Tô fazendo aqui a nossa massa. Nossa, nós somos dois companheiros mesmo, hein? Muito. Nossa. Ah, muito bom ser teu amigo, Adelino. Não, digo mesmo. Eu... Que não tem muito... Ah, o ponto é esse. Ela não se separar muito. E aí vai sovando. Deixa eu dar uma sovada na ti? Não. Hoje não. Não tá se comportando. Um caso de conversa. Meu Deus. Tá bom, amigão. Como é que é amigão, hein, Glenn? Buddy. Era preso. Não. Não vai saber. Tá isso, ó. O legal, você enrola num paninho e deixa descansando ali uns 20 minutos que ela retrai menos na hora de esticar. Tomatezinho pelado, adoro tomate pelado. Nossa passata. Aqui a passatinha. Ó, reservando aonde? Lato. Ah! Pra que me empurrar? E aí agora, como o molho tá pronto, a gente já pode começar a cozinhar a massa. A massa fresca, ela é trirápida de cozinhar. Tipo, como ela não secou nem nada, é tipo, sei lá, um minuto, dois minutos na água quente, já salgada. E assim, ó, eu não boto muitas ao mesmo tempo pra não correr o risco que elas colarem. E a ideia é fazer al dente. Gente, olha só, cozinhou muito rápido, vocês viram? Tá al dente, tá perfeito. Vamos botar direto? Perfeito, vamos botar direto aí. Pode botar. Toca, filho. O DEL seria o contrário, né? Mas o DEL quer botar assim. Isso. Que que é isso, meu Deus? Meu Deus. Valeuzão ali, que aqui é a chefe aqui do Betta Fuji, que tá impressando esse lugar maravilhoso aqui pra gente cozinhar. Tá pronta a nossa massa, gente. Muito barbada aqui, ó. Vamos chamar mais um arigó pra provar. Vem aí, arigó. Chega aí, arigó. Pra que chamar o cara de arigó, meu? Precisa na TV e agora quer tirar o arigó. Subiu na cabeça. Pô, meu, pra mim sempre vai ser arigó. Ele subiu na cabeça. É. Prova aí a nossa massa arigó. Não, mas diz o que tu achou mesmo. Faz bagunça também, não faz mel. Não, tá fazendo cagada aí, meu. Tá pegando a massa. Tá um pouco. Não, não. Faz mel, olha aí, ó. Vamos começar do pra... Tá queimando, mas não tá admitindo. Cara, tá demais assim, ó. Tipo assim, eu achei que esse troço não fosse ficar al dente, meu. E tu sente o gostinho do... Cara, é só de ser gostei ou não gostei? Gostou ou não gostou? Tá, meu. Então tá, gostei. Mas é só porque é pro vídeo.